Uma ideia com o pessoal da Audio Master aqui pra falar um show que rola nesse final de semana também falar sobre essa formação também a formação é mais recente isso, Guilherme? Exatamente, cara essa formação aí, a gente tá junto aí quase um ano, mais ou menos de tempo de banda, né? Mas a gente começou de uma ideia minha e do Bruno convidamos o Bebeto que já havia participado de outros projetos com a gente Bebeto Moro, né? Dispensa comentários, né? Figura do rock Figura do rock gaúcho e a gente tá nessa formação aí faz um ano, mais ou menos Essa ideia de power trio e uma pegada de power metal com metal, com rock mais clássico São várias influências São várias influências, né? O Bruno traz um apanhado de guitarras que ele traz a vida toda aí, né? E eu trago a minha experiência com alguns efeitos que a gente não conseguiu mostrar aqui e o Bebeto dispensa comentários de novo, né? Bom, um show de vocês, cara além das músicas próprias de vocês que vocês estão trabalhando os repertórios de vocês de músicas próprias também rolam alguns clássicos do rock algumas coisas que são influências de vocês também, né, cara? Exatamente O trabalho da Old Master mesmo era mais focado no tributo aos clássicos do rock com de Purple com White Snake com King Crimson e outras coisas mais, né? Que formam também essa panela, assim que faz as nossas músicas próprias, né? Mas o objetivo desse show do dia 18 é mais focado nos covers de clássicos do rock'n'roll, do hard rock e do heavy metal Cara, essa parada já é uma banda mais recente, tá? Já tocou algumas músicas quando é que vocês vão colocar essas músicas que vão botar uma ideia, botar no EP pensar em alguns shows já daqui pra frente o Jaime estando no repertório dos shows dos clássicos Exatamente, exatamente a gente vai colocando devagarinho essas músicas aí no próximo show agora do dia 18 a gente já vai colocando uma, duas músicas vamos ver como é que a galera vai vai se situar nisso aí, né? O pessoal que tá acostumado aí nos nossos shows de clássicos de rock e aí conforme for a gente vai tocando ficha Eu também vou sugestando pra vocês toque as músicas de vocês não digam o que é de vocês avisem depois pra galera se sacaga na garração da galera E aí gostaram? Pois é, nossa Nossa, cada bom Tipo, mas na rede já tem alguns sons de vocês já pra galera que eu te também mas era outra formação gravou, como é que era? Tia, a gente tem no início, né? do trabalho a gente fez um DVDzinho pra divulgação tem os posts no Facebook no YouTube também mas é um trabalho um pouco inferior a esse que tá rolando, assim, né? Esse agora aqui nós estamos a 220, assim ligado potência máxima Bom, então mais uma vez o convite pra galera curtir lá no Graffiti faça o convite, por favor Galera, dia 18 do 7 no Graffiti Bar na João Alfredo 496 é a nossa segunda casa lá todo mundo lá show da Woodmaster clássicos do rock do hard rock do heavy metal vai rolar muita coisa gente bonita cerveja gelada e muito rock and roll bom, então tirando o gente bonita e cerveja gelada não, agora no radar rola pelo menos o rock and roll com certeza, isso eu garanto vou fazer mais uma aí com certeza é, 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 é e aí . 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 Para finalizar o radar, algumas dicas para o final de semana que está começando. Hoje tem Largo Vivo, que deve estar rolando já nesse momento, lá no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre, na Cidade Baixa. Tem sexta Jazz no Camará Botequim, com o quarteto Diesel Jazz, às nove e meia da noite. E ainda hoje, em Bagé, tem show da banda Lítera, no Ateliê Coletivo. E para fechar, encerrar, finalizar a função toda, a gente roda o clipe da banda Eu Prefiro Cair. Prefiro Cair é o nome do clipe, na realidade. Da Maestro Sujo e Sanatório Gotham. E nós ficamos por aqui. Bom final de semana para todo mundo. Até segunda-feira, aquela coisa toda. Sabe como é que é? Tchau, vocês.